O novo não me choca mais, nada de novo sob o sol O que existe é o mesmo ovo de sempre, chocando o mesmo novo Muito prazer Presadíssimos ouvintes, pra chegar até aqui Eu tive que ficar na fila Aguentar tronco na esquina E por cima a lotação Noite E aqui tô eu novo de novo Com vinte e quatro costelas O gogó baixou guitaras, violão e percussão Ligados numas tomadas, elétricas e pulmão Já cantei num galinho Cantei numa procissão Cantei em ponto de terreiro Agora eu quero cantar na televisão Meu irmão, meu irmão O negócio é o seguinte É pura briga de voz Um jogo de burro empurra bem Fata um tiro, chute e morro E chama o mãe de palavrão Sorte Não haver o que segure Som Senhoras e senhores Senhoras e senhores Pra quem é que me garante? Quem é que me garante? Que mesmo esses microfones Sempre funcionarão Sempre funcionarão E que microfones jamais falharão Vá saber Vá saber, vá saber Cantei tal qual serestei Sentimental eu sou Cantei paixão Solidão Sou demais Cantei canto de guerreiro Eu sempre vou assim porque eu sei Eu quero cantar na televisão 13, 11, 9, 7, 5, 4, 2, TV Piratas Poca-roomba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau